Foi fraco, mais uma vez, acho que foi uma atuação parecida com as outras do Corinthians no ano, aí a gente lembra a Florida Cup contra o Vasco foi legal, foi um 4-1 contra o São Paulo, já foi um 0x0 com poucas oportunidades dos dois lados, aí fez um amistoso com a Ferroviária, ganhou de 1x0 com um gol lá no finalzinho, ganhou do São Bento de 1x0 com um gol de pênalti que não foi, aí contra o Santo André perdeu, mas em todos esses jogos, se a gente pegar os resultados e lembrar um pouquinho das atuações, teve a Caldense também que foi 1x0, é sempre mais ou menos a mesma coisa, É um time que toma pouco gol, sim, eu acho que essa é a primeira parte que o Carilli está tentando arrumar na equipe e está conseguindo com certo sucesso, o Corinthians hoje é um time menos vulnerável do que foi no segundo turno no Brasileiro do ano passado, mas na parte de criação o time está muito mal, é um time muito pobre de criatividade, é um time que movimenta pouco, é um time que tem muito espaço ainda entre os setores e você precisa de compactação não só para defender, para atacar você precisa também, e o Corinthians ataca com pouca gente, então é um desafio ainda do Fábio Carilli E é um momento que ele vai testando, vai olhando, acho que para o jogo contra o Aldax ele pode fazer algumas mudanças, nesse momento acho que é necessário ter jogadores mais rápidos, o Romero ontem foi bem dentro do que ele pode fazer, entrou o Léo Jabá que também tem essa característica ontem foi bem, então eu pensaria no jogo do fim de semana usar os dois juntos, pelo menos ter velocidade, ter jogadores que encostem no jogo, na criação o Corinthians ainda vai demorar muito para melhorar, não está com muita cara, não evoluiu de um jogo para o outro nessa parte de criação.